Fala galera, beleza? Estou mostrando mais um vídeo pra vocês Galera, como eu tinha prometido ontem Eu vou fazer um vídeo aqui de como conseguirem inscritos As 10 formas de conseguir inscritos E... Bom, a gente começa Começa pelo canal Por exemplo Você tem que ter um nome bem legal Nome que bata assim com o seu conteúdo Nome que seja bem legal Bata com o conteúdo Tem tudo a ver É uma foto bem legal De canal Tanto de perfil como de capa Capa é mais difícil de achar Mas eu coloquei uma Já estava a salvar aquelas fotos normais do computador Então eu decidi salvá-la e colocar no... Como foto de capa do canal Mas se você quiser Você cria no Photoshop Com o seu nome Tudo personalizado Que talvez fique melhor do que a minha Aí a foto de perfil É... Você coloca alguma coisa que você gosta Ou você personaliza também No caso meu Aqui eu coloquei De... Call of Duty E... Assim... Um jogo que eu gosto bastante E você personaliza do jeito que você quiser Terceira dica Você... Tá tendo uns equipamentos bons De gravação Por exemplo Eu gravo com o celular E também utilizo o tripé Pra não acontecer isso aqui Ó Ficar tremendo toda hora É que nem agora Eu tô gravando assim ó De selfie Mas eu não... Eu tento o máximo Não tremer É... Que é muito importante no vídeo Né? É... Até pra não tampar o seu... Seu áudio A quarta dica Você ter um bom computador Você tem... Tem que ter pelo menos um computador No mínimo de 2GB No caso aqui é o meu 2GB Eu queria ter um de mais Só que 2GB Que é o que deu pra mim Pro meu pai pagar Então Foi... 700 e não sei o que 700 e alguma coisa Mas ele é um computador muito bom Que atualiza Antes atualizava automaticamente Agora você tem que ir Tipo clicar assim Aí ele Fala assim Escreve assim Atualizar Aí ele atualiza sozinho Aí você pode editar seus vídeos Né? Que é muito bom Quinta dica Saber editar vídeos Que eu acabei de falar Normalmente os programas que você tem que editar os vídeos Que são mais fáceis de usar É o Movemaker e o Sony Vegas Sony Vegas Pro 11, 12 ou 13 É a mesma coisa Só muda o número da versão Atualiza poucas coisas É... É... E você tem que saber O mais simples 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 mesmo Simples É o Movemaker É... Pra você adicionar a sua intro Você... Você... Faz a intro Óbvio no Sony Vegas Que eu não sei fazer Eu pedi pra um amigo meu fazer Ele fez E... E... Você salva ela no computador Salvando ela no computador Você coloca numa pasta Que você consiga achar Por exemplo A pasta imagens Aí você salva lá Aí quando você já tiver feito um vídeo E quiser postar no seu canal Mas pelo computador O que você faz? Você conecta o seu celular ou tablet Com USB no computador E abre o Movemaker Abrindo o Movemaker Você clica Com o botão direito do mouse E clica copiar E depois Melhor Você clica adicionar Fotos ou vídeos no Movemaker E clica na sua intro Aí vai aparecer sua intro Aí você clica de novo Adicionar fotos Mais fotos ou vídeos Aí você clica no seu vídeo E aí a sua intro Vai estar no começo dos seus vídeos Assim É... A sexta dica Não, a sétima dica É você... Ter... Como fala? Você ter bastante amigo assim Pra te apoiar Por exemplo Se você... Só você souber Se você não falar pra alguém Que você tem canal Ninguém vai te apoiar Você sempre... Quando você cria um canal Você tem que fazer de tudo Pra melhorar ele Então você tem que divulgar Muito bem ele Falar pro seu amigo Se inscrever Pra ele divulgar o seu canal Você pede ajuda Melhor dizendo Oitava dica Oitava dica Antes das duas mais preciosas Você... Ter parceria O que é isso? Sempre tá divulgando o canal dos outros Assim Os outros que você gosta Os youtubers Eles nunca vão divulgar um canal Que é tipo... O seu Por exemplo Os youtubers Tem um milhão De inscritos O Amene Que vai Que essa semana chegou a 3 milhões Ele não vai querer divulgar O meu canal Ou o seu Que tá assistindo esse vídeo Ele tem muito mais que fazer Ele não vai querer divulgar Ele vai querer divulgar O canal Que apoiou ele Desde o começo do canal Então Por exemplo Parceria Você tem que ter Um pouco Sim Eu tenho bastante parceria Então por isso que eu não aceito Mais nenhuma Se eu não me engano Eu tenho 50 parcerias 70 parcerias São muitos canais Que eu resumo e... Às vezes eu até esqueço E eu divulgo Né? É... Nona Dica Você retribui inscrições Por exemplo Se uma pessoa Acha O seu canal No Youtube Seja através de divulgação Ou até pesquisando Ela se inscreve no seu canal Você vai lá E se inscreve no dela E você escreve Ó Por exemplo A pessoa fala assim Me inscreve no seu canal Retribui Aí você vai lá E se inscreve no dela E dá like nos vídeos dela É assim que você ganha inscritos Eu Ganho inscritos Desse jeito Na retribuição E Com as pessoas pesquisando No meu canal E também divulgando No meu canal Que eu consigo ganhar Os inscritos A última dica E mais importante Também É uma retribuição Só que é uma nova Que eu achei Faz um dia Não Dois dias Dois dias Eu tava pesquisando Esses dias E encontrei um grupo No facebook Três Quatro Cinco grupos No facebook E o que que eu fiz Eu coloquei lá O nome do grupo É divulgando canais O outro é Troca De inscritos E eu vou lá E você vai lá E clica no seu link De canal Clica copiar E cola Como publicação Você fala Se inscreva no meu canal Que eu retribuo As pessoas Clicam nesse link Elas se inscrevem E digitam isso Me inscrever no seu canal Retribui por favor Você vai ganhando inscrito Em retribuição Com as pessoas Te pesquisando E com as pessoas Que conheceram você Através da divulgação É assim que você consegue inscritos Você tem que ter sempre Conteúdo bom Não pode Quando você não Quando você prometeu uma coisa E não cumprir Por exemplo Prometer que vai em Santos E não ir Você tem que explicar Por que você não foi Você tem que se justificar Pra galera saber de tudo Pra você Você tem que ser de palavras O que você fala Que vai fazer Você tem que fazer mesmo Então É isso pessoal Essas foram as dicas Desculpa o barulho de trás Aqui Mas Tudo bem Se você gostou Já deixa o seu like Inscrito Se inscreve É Divulga E compartilha meu canal Nas redes sociais Tenho páginas no face Na verdade Tenho um só no facebook Mas tenho páginas Tomas Bateriço Palmeirenses Palmeirenses Na ver E Patrocinadores Eu vou estar falando Durante a série Que eu faço De vez em quando Patrocinadores Que eu vou fazer hoje Porque a telha Belas Delícias Ontem Completou um ano Né Com 160 curtidas 161 curtidas Beleza Então é isso pessoal E ainda tem divulgação Hoje Games É isso Falou